Salve, salve meus queridos, espero que estejam todos muito bens. Hoje eu estou trazendo para vocês um review de um periférico gamer que é indispensável nas nossas vidas, hein? Hoje eu vou trazer para vocês um controle, um joystick que eu comprei lá do AliExpress que dizem que funciona muito bem para o PC e ele me custou menos que 110 reais. É isso mesmo, tá interessado? Chega mais e bora comigo! Então é isso, vamos começar o nosso unboxing aqui, né? Vamos abrir aqui a nossa embalagem que veio diretamente da China para a gente. E, como vocês podem ver, veio com bastante plástico bolha, bem embaladinha, bonitinha, tá? Então, ó, dá para ver que ela está muito, muito bem protegida aqui, beleza? Vamos continuar o nosso unboxing. Veio aqui nessa caixinha, bonitinha. Tem algumas coisas aqui atrás. Falando, né, ó, 2.4 wired. Daqui para ficar mais fácil. Bateria de 400 mAh. Dá cerca de 40 horas de gameplay. Três níveis de vibração. Suporta PC e Android TV Box. E os botões padrões, né, de Xbox e Playstation. Tá aqui. Essa é a nossa caixa da nossa embalagem. Olha que bonitinha. Bem feitinho. Vamos abrir ela agora. E temos aqui nosso controle. Opa! Primeira coisa aqui, vem o primeiro, o dongle, né, que é o adaptador USB, para a gente fazer a comunicação dele, então ele não fica dependente de nenhum outro aparelho. Veio também o cabinho USB, aqui, para carregamento, USB normal, não é o tipo-C. O manual, como parear em diversos idiomas, padrão. E o que a gente quer ver, né? O nosso controle. Aqui, os gatilhos são macios. Apesar do valor, ele parece ser uma construção bem boa. Os botões são uma boa firmeza. Botão padrão, né? Padrão Playstation, né? Então você tem os dois analógicos aqui. O D-Pad aqui. Os botões. Aí você tem Start, Select, Clear e Turbo, né? Ele vem com a função Turbo. Ele não tem o jack aqui embaixo para poder conectar o fone de ouvido, então ele não tem essa possibilidade, que nem o controle do Xbox e do PS, né? A entrada USB é aqui em cima dele, tá? E como vocês podem ver, ele tem no direcional esse vermelhinho aqui, dá um charmezinho. Controle pelo valor. Controle de R$106,00. Foi o que eu paguei, mas já vi promoção dele por R$80,00. Está muito bem pago, muito bom para o valor, né? Dá para ver que ele tem uma construção legal pelo valor dele. Não é aquele, nossa, super controle, que nem você vê alguns modelos da 8-bit e outros por aí. Mas pelo fato dele ser wireless, ter uma comunicação 2.4 GHz, é de se pensar e adquirir. Vamos testar ele agora. Vamos ver como ele funciona no PC. E a gente já termina aqui essas primeiras impressões deste controle. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, eu conectei o controle e essas duas luzinhas aqui indicam que ele está funcionando, né? Que ele já está pareado. E eu inseri o dongle e foi instantâneo. As luzes já parearam, não precisei esperar absolutamente nada. Foi fantástica a velocidade que isso aqui conectou. Fiquei besta. Porque, gente, é um controle de R$100,00, sabe? Geralmente, você não espera tudo isso, né? Apesar dele ter uma promoção, né? Mas vamos ver na prática. Eu vou jogar o Dead Cells aqui. Então, estamos aí com o Dead Cells aberto. Não precisei configurar nada. Foi automático. Então, bora lá. Uma das coisas que me incomodou é que eu achei os botões muito próximos do direcional. Então, às vezes, o dedo fica pegando no direcional aqui. Então, ele não é anatomicamente bem pensado por conta disso. Então, você vai... Apertar aqui, ó. Seu dedo encosta aqui. Seu dedo acaba encostando aqui nessa parte. Pelo espaço ser pequeno. Mas... O tempo de resposta dele é muito decente. Tem alguma coisa aqui mesmo. E aí Bom, quanto a isso, eu não tenho o que falar. O controle é muito bom. Exceto por esse problema do tamanho. Se você é uma pessoa com a mão muito grande, talvez vai se incomodar. Eu tenho a mão pequena e estou me incomodando um pouco, mas... Nada que desabone. Então, é isso. Até agora, as primeiras impressões do controle são muito boas. As primeiras impressões do controle são muito boas. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho uma ótima opção de compra. Se você tem pouco dinheiro e quer investir, tranquilo. Eu não fui taxado porque ele é muito leve. A caixa dele é muito leve também. É muito pequena. Então, é muito difícil você ter se taxado por conta disso. Eu paguei R$106,00 nesse controle. Você consegue encontrar ali um pouco mais, um pouco menos, dependendo da época que você vai comprar. Beleza? Frete grátis. Ele chegou aqui em menos de 15 dias. Vindo diretamente da China. E é uma ótima opção custo-benefício. Funciona perfeitamente. Não tem engasgo. Zero delay. Sem o que reclamar de performance. E eu achei ele incrível. Beleza? Ele é um controle que funciona para Android e Windows. Apenas. Ele tem uma outra versão, que se não me engano é a Pro, ou é a versão 2, agora eu não me recordo, que também funciona para a Nintendo Switch. Ela é um pouco mais cara, mas a bateria dura menos. Esse controle aqui tem 40 horas de duração. E se eu não me engano, a versão para a Switch dura 20 horas. Então, se você vai usar só para PC, essa é a melhor opção. Se você quer para a Switch, tem a versão dele, é um pouquinho mais cara, acho que é uns R$20,00, R$30,00 mais caro. Mas, vale a pena também. Porque, como eu disse, ele não tem burocracia, não tem frescura nenhuma, é só, literalmente, conectar e jogar. Outro detalhe importante é o tamanho dele. Em comparação, por exemplo, ao controle de Xbox, ele tem uma boa similaridade, exceto que os pads são mais espaçados, como eu falei, eles são mais próximos dos botões, mas tem suas vantagens, suas características. A parte de trás é bem semelhante, principalmente quando você vê, em comparação ao DualShock, a construção é praticamente a mesma. Outra característica bem legal desse controle, é que você não tem burocracia nenhuma na Steam com ele. É só, literalmente, você colocar o adaptador dele na porta USB, a Steam vai reconhecer ele automaticamente, e acabou. Não tem burocracia, não tem dificuldade, não tem configuração, não tem nada. É só ligar e jogar. Acabou. Se você quer facilidade, esse controle aqui, cara, ele vai te ajudar demais. Eu super recomendo, e... Selo Ragnu de aprovação, família! Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais reviews de mais produtos gamers aqui pra vocês, de custo-benefício. E é nóis, família. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri